Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que de algum lugar do mundo estão acompanhando mais uma edição do A Glória Delas. Eu sou Bianca Molina e é sempre um prazer, uma honra estar por aqui representando os conteúdos oficiais da Comebol Libertadores masculina e feminina pra vocês nessa temporada de 2022 e vocês sabem, no A Glória Delas eu nunca tô mal acompanhada. E ninguém tá me pagando pra falar isso não, tá? Hoje eu tô aqui com a minha parceira de quase sempre, Dai Natália, tudo bem, Dai? E aí, que bom que ninguém tá te pagando pra falar isso, né? Pra ela me elogiar, pra falar bem de mim, que bom. Eu também tô sempre muito bem acompanhada quando eu tô aqui na Glória Delas, na nossa quarta-feira, que é o nosso dia preferido da semana, por esse e outros motivos, né? Mas enfim, hoje também vai ter uma convidada super legal, né, Bi? Bom demais, invariavelmente a gente traz aqui pra vocês grandes mulheres que têm alguma relação com o meio esportivo, especialmente do futebol, pra falar sobre suas carreiras, seus sonhos, ambições, dificuldades. E hoje, eu acho que ela é minha conterrânea, se ela não é minha conterrânea ela é quase isso, porque tem uma relação muito forte com o Rio Grande do Sul, porque a nossa convidada do A Glória Delas dessa semana é a Liana Bazanella, que é diretora de marketing do Futebol Internacional. Liana, seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui conosco. Oi, que um prazer, um prazer conversar com vocês. Sim, sou tua conterrânea, sou gaúcha, né? Na verdade, os gaúchos se espalham pelo mundo, né? É uma coisa impressionante, a gente sempre encontra gaúchos. Onde a gente vai, a gente encontra gaúchos. É isso, Liana, e no meio do futebol mais ainda, né? A gente tem grandes treinadores, jogadores, jornalistas e dirigentes hoje, como tu. É muito bom, inclusive, saber que um clube como o Internacional, do tamanho do Internacional, bicampeão da Comebol Libertadores, campeão da Comebol Sudamericana, tem em um dos seus setores uma mulher liderando aí, imagino eu, uma grande equipe também. E eu vou começar te perguntando, Liana, ser diretora de marketing do Internacional há mais ou menos um ano, é pra ti o teu maior desafio profissional até agora? Olha, talvez eu não tivesse dimensão do desafio, quando eu aceitei. Eu tenho aí alguns anos de carreira, mais de 20 anos de carreira aí na área de comunicação. Eu venho do mundo de agências, né? Então, não sou uma pessoa que trabalhei a vida toda com futebol, mas assumir o marketing e negócios do Inter é, sim, um grande desafio. Pelo tamanho, obviamente, do clube, mas quem trabalha com marca, eu sempre gosto de lembrar, né? Ninguém tatua a Amazon no braço, ninguém tatua a Apple no braço, né? Trabalhar uma marca tão, com tanta paixão como o Inter, né? Ou como um clube de futebol que envolve tanta paixão, é um desafio enorme. São muitos donos, né, gurias? A gente tem a torcida, a gente tem muitos amantes e todo mundo, eu acho que tem algumas profissões que as pessoas gostariam de estar, mas na posição de marketing, eu conto com muitas dicas, muitas sugestões, muitas críticas, enfim, da torcida colorada e eu acho que isso demonstra um pouco a da grandeza do que é estar nessa posição. Oliana, eu, a Day e outras tantas jornalistas, homens jornalistas também, a gente sente na pele, né, o que é exercer essa profissão, porque todo mundo, muita gente nos últimos anos tem se achado cada vez mais jornalista, mesmo sem diploma, sem nem ter pisado sequer uma vez na universidade. O marketing, especialmente atrelado ao futebol e a um grande clube como o Internacional, também tem disso, né? Com certeza, eu brinco que em outra vida, se eu pudesse escolher, né, eu seria neurocirurgiã, né, para ter uma atividade extremamente específica, onde eu pudesse ser a pessoa que está decidindo naquele momento, de alguma forma, com conhecimento técnico, né, com foco específico em conhecimento técnico. Mas, brincadeiras à parte, né, o marketing, sim, é uma área, assim como o jornalismo e assim como outras áreas também, que as pessoas gostam, né, de participar, gostam de, de alguma forma, se sentir representados aí. Legal, Liana. Adorei também a sua fala sobre que ninguém tatua marcas específicas, mas, de fato, lidar com futebol, como a Vi também muito bem colocou, lidar com paixão, lidar com fanatismo, lidar com tudo isso. E aproveitando também, eu queria saber como que você foi parar no time de futebol, né, acredito que você já tenha outras experiências com marketing, mas o que te chamou a atenção é de você ir para essa área que, como a gente sabe, até porque trabalha com isso, existem muitas dificuldades, muitas barreiras, ainda mais é o ambiente masculinizado que a gente conhece, como que você foi parar aí no Inter? Pois é, eu... Tem duas histórias que eu acho que é legal, bacana de contar. Uma é que, sim, óbvio, a atenção com futebol sempre foi muito intensa, assim, eu sou a terceira filha mulher de um pai muito colorado, que sempre falou muito de futebol comigo, sempre trouxe futebol na minha vida. Então, eu sempre gostei muito de acompanhar. Então, futebol é uma coisa que sempre esteve muito presente no meu dia a dia, na minha história, né? E quando eu estava, a minha função como profissional de marketing, profissional de agência de publicidade, eu fui quase 12 anos CEO de agência de publicidade, que é o outro lado do balcão, né? Na parte mais criativa do processo de comunicação como um todo, eu sempre pensei que, para eu topar um desafio de fazer a gestão de uma marca, tinha que ser uma marca que eu acreditasse muito. E quando surgiu o convite do Inter para fazer parte da diretoria, eu, na verdade, não pensei duas vezes. Eu... É uma marca que eu me conecto muito, tem muita coisa para ser feita, né? A gente participar de um projeto como esse é uma coisa muito legal. Então, acabou coincidindo a minha vida, a minha história com relação ao Inter, né? A minha história com futebol, com essa proposta. E, coincidência ou não, o meu pai estava com Covid na semana que eu recebi o convite. E, infelizmente, ele veio a falecer, e eu acabei, de alguma forma, me sentindo como uma grande homenagem a ele, né? Assumei esse desafio. Ele não soube, não chegou a ficar sabendo que eu estava no Inter, mas tenho certeza que, de onde ele estiver, ele deve estar muito orgulhoso. Qual o nome do teu pai, Eliana? Belandir. Belandir Bazanella. Certamente. Ele... Não deu tempo de ver, né? Mas, certamente, onde estiveres, e para quem acredita em alguma coisa nesse sentido, está orgulhoso, sim, porque plantou ali a sementinha do bem, né? Da paixão pelo futebol, da paixão pelo internacional. E aí, tu estás agora representando, não só ele, não só a tua família, não só a massa de torcedores do internacional, mas muitas mulheres, né? Saiba disso, que não torcem exatamente para o Inter. Mas deixa eu te perguntar, a Daz tocou num ponto que a gente não tem como fugir quando fala de profissões atreladas ao futebol, especialmente, que é um meio ainda muito masculinizado e ainda machista. Sim, a gente sabe. Tu é uma mulher que exerce um cargo muito importante. Eu imagino que tu tenhas uma palavra que tenha que ser levada em conta na hora dos finalmentes de algumas decisões. Como é para ti, como é no teu ambiente de trabalho quando surgem novas ideias? Eu sei que pautas de inclusão social estão sendo muito discutidas no internacional hoje no que diz respeito à comunicação e marketing, né? O quanto isso parte de ti? O quanto disso é aceito? Traz um pouquinho para nós de como é esse cenário dentro do marketing do internacional. Bom, eu sou uma entusiasta de diversidade, né? Por onde eu passei, eu trabalhei em cima desse tema. Eu acredito que diversidade é necessário para melhores resultados, independente de qualquer coisa. E eu sempre digo que mulher deve estar onde as decisões estão sendo tomadas. Então, para a gente poder ter voz, a gente precisa estar na liderança. Eu já passei no meu histórico profissional, para vocês terem noção, eu trabalhei em fábrica de armas, né? Então, que é um ambiente extremamente também masculino. E depois eu também, durante a minha carreira, fui por quatro anos presidente da Associação Rio-Grandense de Propaganda. Para vocês terem uma ideia, em 65 anos de instituição, eu fui a única mulher presidente, né? E não por acaso, é porque quem normalmente lidera as entidades de comunicação são líderes do mercado. Automaticamente, né? A gente tem uma minoria, uma grande minoria de liderança no mercado de comunicação. Mulheres, né? A gente tem muita mulher no mercado de comunicação, mas na liderança, somos aí 6%. Então, é claro que é menos provável que a gente encontre uma mulher nesses espaços onde a gente pode levar as reivindicações, a nossa fala, né? Então, acho que isso, para mim, é prerrogativo, assim. E no Inter, gurias, também é uma coisa que eu faço questão de destacar, porque eu gosto de quebrar paradigma, eu acho que a gente tem que valorizar isso. Eu sou a primeira diretora executiva do Inter e eu sou a primeira diretora executiva de marketing do Brasil, mulher, né? Então, isso também tem um grande significado. Eu escuto muito, eu recebo muitas mensagens de outras mulheres felizes com isso, né? De ver que o Inter entende que é necessário ter diversidade e que sim, contratou uma mulher para essa posição. Então, acho que acaba sendo uma grande oportunidade a gente mostrar que é possível, né? E sempre que eu tiver a oportunidade de fazer isso, eu vou fazer, porque eu realmente acho que a gente tem que colocar luz nesse assunto e inspirar aí outras mulheres a trabalharem na profissão que elas quiserem. Legal, Liana. Como você bem falou, né? Que o Inter, enfim, aceitou, te contratou e aceita bem as pautas de diversidade. Eu queria saber, até pela sua posição, como que você enxerga os outros clubes, enfim, do Brasil mesmo, com essas pautas e até em posição de mulheres na posição que você ocupa hoje. como que você enxerga o cenário mesmo? As mulheres são a grande minoria, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não só na posição de marketing, mas nas lideranças dos clubes, nós somos a grande minoria. E não estando presente, muitas vezes, as pautas de gênero e outras minorias, eu até nem gosto de chamar mulheres de minoria, né, gente? Nós somos a maioria da população e até agora a gente é tratado como minoria. Mas, enfim, outras questões de diversidade, se a gente não tem profissionais que representem dentro das áreas, um exemplo que eu vou dar para vocês. Nós, Inter, nós somos, a nossa essência, nós somos o clube do povo, né? Nós somos um público, nós somos um clube democrático por natureza. e, por muito tempo, o Inter não tinha profissionais negros dentro do departamento de marketing, né? Então, assim, como eu vou pensar em assuntos contra o racismo se eu não tenho ninguém que vive essa situação dentro da equipe, de uma equipe de quase 30 pessoas, né? Então, também, essas coisas, elas são necessárias para a gente poder pensar nas pautas, a gente precisa ter essa representatividade na área que está trabalhando sobre isso. Então, eu percebo que, muitas vezes, nos clubes, não se tem a possibilidade de ter nas equipes profissionais que possam pensar, né? Em assuntos que são tão necessários para o dia a dia. Daí, a gente falando especificamente da questão da mulher, né? Hoje, nós, no Inter, nós temos uma diretoria específica, uma diretoria feminina e de diversidade que foi criada justamente com o foco de pensar nessa pauta, de cuidar de assuntos que são importantes, relevantes para o clube, para a torcida. E a gente, a cada dia que passa, a gente entende que existe uma necessidade, né? Isso está longe de ser um discurso, isso é uma necessidade de fazer com que as pessoas se sintam realmente confortáveis e representadas no Clube do Povo. Liana, eu acho muito importante esse discurso, eu como mulher, né? E como jornalista, como cidadã, né? Que me preocupo com a sensação, não, mas com a realidade de saber que todos estamos tendo o mesmo espaço, a mesma atenção, a mesma visibilidade, o mesmo respeito e tudo mais. Mas eu sei que, na prática, esse discurso, ele é diferente, porque ainda que sejamos a maioria da população brasileira mulheres, da população brasileira negros, a gente sabe que ainda é diferente. E dentro do futebol, mesmo que Pelé seja o maior dos maiores, isso também é diferente. Mesmo que Marta seja multicampeã, a melhor do mundo, inúmeras vezes, isso ainda é diferente. Como fazer para cabeças pensantes, e eu não digo de direção do internacional, eu digo da grande massa ali presente nos estádios, que está sempre no seu sofazinho ligado na TV, habituado a assistir e a entender futebol do jeito que aprendeu com o pai, com o avô, décadas passadas, passadas a perceber que o futebol, ele também é uma ferramenta de auxílio para a inclusão de homens, mulheres, a comunidade LGBTQIA+. Porque tu já acessas a minha cabeça quando tu fala comigo, tu já acessas a cabeça da Dai quando tu fala com ela. Mas e a cabeça aquela, mais enferrujada, que acha que o futebol é do jeito que ele era lá em 1940? Como fazer como diretora do marketing de um grande clube e um clube de massa para acessar justamente esses, os mais, que tem mais dificuldade, digamos assim, as mudanças tão importantes que a nossa sociedade vem tendo? Excelente pergunta, né? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente naturalmente é um assunto que entra para uma faixa etária, para um perfil específico de pessoas, já entra de uma forma mais natural. Mas, nós trabalhamos com um perfil de torcedores que vai dos recém-nascidos até pessoas com 100 anos de idade. E culturalmente falando, a gente tem opiniões, tem diferentes pensamentos sobre qualquer tipo de ação que o clube passe a fazer apoiando a diversidade. Então, é um perfil muito diferente, a base dos nossos torcedores, a gente acaba se relacionando com torcedores de todas as idades. E, obviamente, nós temos uma camada de torcedores mais conservadores, que tem um pensamento ainda que carrega uma série de pré-conceitos, né? E que o nosso entendimento é mostrar o quanto o futebol é palco, quanto o futebol tem audiência, quanto o futebol tem engajamento para que a gente possa, sim, levar essas pautas e naturalizar essas pautas, né? A gente acaba conseguindo fazer com que alguns temas que talvez não chegassem em algumas pessoas cheguem, Mostra o quanto isso é importante. E eu acho que a crítica, a falta de empatia pelo assunto de algumas pessoas é natural, né? Infelizmente, a nossa cultura está no nosso inconsciente, muitas vezes, na nossa história, toda essa cultura, principalmente essa cultura machista, né? Que vem aí no histórico patriarcal, enfim, não tem como a gente não levar em consideração a nossa cultura, né? Eu falei aqui, elogiei meu pai, mas eu nunca vou esquecer que uma vez meu pai, ele queria me elogiar por um projeto que eu estava fazendo e ele comentou assim, minha filha, até que por tu ser mulher, até que tu deu certo, né? Então, assim, olha o quanto de... Eu entendi, ele estava me elogiando, ele estava fazendo do coração, mas olha o quanto estava carregado de uma cultura que não via mulheres à frente dos negócios, à frente, né? Empreendendo e liderando projetos. Então, acho que isso a gente não pode deixar de levar em consideração, né? A gente precisa falar com todos, mesmo que em alguns momentos a gente tenha críticas, a gente tenha dificuldades, mas acho que o nosso papel é realmente insistir para que a gente possa naturalizar as questões de diversidade. bem legal, bem legal essa fala, Liana. E aí, atrelada à diversidade, né? Enfim, a persistir, logo vem na minha cabeça, obviamente, futebol feminino. Atualmente, o Internacional está em segundo lugar, né? Do Campeonato Brasileiro do A1, está fazendo uma boa campanha, enfim, só atrás do Palmeiras ali, mas está bem coladinho. E eu queria saber para você, como o seu trabalho, como que você tem implementado o futebol feminino, dando mais visibilidade, enfim, como que está funcionando essa parte do Internacional? É, realmente, as gurias coloradas, como são chamadas as nossas guerreiras aí, elas vêm num momento super importante, mostrando toda a força do futebol feminino do Inter, não só no futebol profissional, mas nas categorias de base também, né? Nós somos aí campeões, campeãs sub-17, sub-20, enfim, acho que a gente está com uma estrutura importante para poder fazer um trabalho com consistência e com continuidade e óbvio, né, meninas, a gente acaba, dentro do nosso dia a dia, as pautas, elas, normalmente, elas acabam, tem uma tendência para que a visibilidade seja maior do futebol masculino, mas, mas, nós aqui, a gente costuma ter algumas ações específicas para as mulheres, para marcar presença, né? então, por exemplo, a gente tem, a gente chama as gurias, as gurias do Inter, né? O que o nosso, gurias aqui é muito, é muito utilizado, então, as meninas do Inter são chamadas de gurias coloradas, nós temos redes próprias das meninas coloradas, então, é arroba gurias coloradas, a gente tem um, 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 um pet específico que nós usamos, a camiseta é a mesma, nós já evoluímos com relação a padronagem de camisetas, né? Com o nosso parceiro de material esportivo, customizando cada vez mais, então, antes, a gente começou conquistando aí o espaço de ter, por exemplo, uma camiseta com corte feminino, esse ano, a gente já evoluiu para todo uniforme, né? Para ter algumas peças exclusivas femininas, para ter um calção com modelagem feminina, né? Então, essas questões são importantes, personalizar, entender quais são as dificuldades, o que pode melhorar e fazer com que a gente tenha, inclusive, essas peças para as nossas torcedoras coloradas, né? Por muito tempo no futebol, não deve ser o tempo de vocês, mas eu cheguei a pegar esse momento que nós nos vestimos de meninos, né? Para ir ao estádio. Hoje, que bom que a gente conseguiu essa evolução, mas a gente não quer roupas masculinas, a gente quer roupas femininas, né? A gente quer uma coleção feminina que a gente possa, consumir de uma forma mais personalizada. Então, nós temos toda essa questão de nos preocupar com linha de produtos, com as jogadoras e também com a torcida, e eu comentei sobre o patch. Nós temos um escudo das gurias coloradas, né? Que, na verdade, obviamente, ele não substitui o escudo do Inter, nós usamos, mas esse patch acompanha todo o uniforme das meninas coloradas, e as torcedoras coloradas podem customizar suas camisetas com ele também. É bem legal, bem bacana, porque existe uma união das mulheres e um orgulho das mulheres em usar esse material, né? Porque a gente sabe o quanto as gurias estão crescendo, o quanto vem representando para o Inter, o quanto vem crescendo para o Inter a representatividade das gurias aí no futebol como um todo. Isso é muito importante, né? A questão do uniforme que a Liana trouxe, o fato das meninas terem o nome, né? Atrás da camisa principal. Ano passado, a gente via grandes times como Flamengo, Palmeiras, eu digo, na estrutura geral, né? Não só no feminino, que não tinham ainda isso, então é uma forma de valorizar mesmo. Detaliza importantíssimo, né? Importantíssimo. Hoje a gente tem as transmissões aí do Sport TV, da Band, do Brasileirão Feminino e, pô, a gente acompanhava e fazia muita falta, né? Porque são rostos que não são tão conhecidos, né? Invariavelmente, a gente sabe quem são sempre as meninas que estão representando a seleção brasileira feminina, mas as outras que estão saindo de categorias de base, surgindo, voltando do Brasil de outras escolas do futebol, faz diferença ter o nome atrás da camisa. Então, parabéns para o Internacional. Eu quero emendar um outro parabéns também, Liana, há poucas semanas, o João Calegari, assessor de futebol feminino do Inter, ele divulgou que agora no site do Internacional todas as meninas têm a ficha completa, por onde passaram, o que ganharam, isso também é muito importante. Porque no futebol masculino, se a gente vai para a quarta divisão da Noruega, e acreditem, eu já precisei fazer isso em pesquisa, a gente acha todas as informações. Se é canhoto, se é destro, quanto mede, por onde jogou, o que ganhou na categoria de base, e no feminino isso é muito difícil. Então, ver o clube como estrutura, e o clube, muitas vezes, formador, cuidar, ter esse cuidado, de mostrar quem são as suas atletas, isso é muito legal. Boa sorte às gurias coloradas, vem fazendo uma campanha exemplar agora já, o Campeonato Brasileiro volta na semana que vem, já está terminando a primeira fase, já está classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro, então isso é legal. Liana, para a gente encaminhar o encerramento e conversar com o torcedor, aquele que muitas vezes vai lá, te manda uma mensagem na rede social te cobrando alguma coisa, te pedindo alguma coisa, explica para o torcedor na prática o que uma diretora de marketing de um grande clube ela faz, porque às vezes a gente pensa em marketing de uma forma leiga e associa às redes sociais ou associa às campanhas para conseguir contratar grandes jogadores, ou como vai angariar... Só os torcedores, só os torcedores, ou como vai angariar patrocinadores para pagar altos salários. Eu sempre lembro do Inter quando contratou o Forlã em 2011, se eu não me engano, pós-Copa do Mundo, e houve toda uma movimentação de conseguir patrocinadores e também de não, vamos vender camisa, porque só vendendo camisa a gente já consegue pagar o Forlã. O quanto isso tem de verdadeiro, o quanto isso tem do dedo da Liana hoje em dia, traz isso para nós. Vocês estão muito bem nas perguntas, vou ter que elogiar de novo essa pergunta, porque a grande maioria das pessoas vê o marketing como uma perfumaria, as coisas que aparecem para o público final. Então, normalmente, as pessoas enxergam as redes sociais, enxergam as campanhas, o Inter é, inclusive, um parênteses, nós acabamos de lançar um novo posicionamento do clube, que mostra o quanto o Inter está pensando no futuro. Então, as pessoas enxergam essa camada do marketing que é importante, mas a comunicação, ela é uma parte do marketing, inclusive no Inter, nós temos uma diretoria específica de comunicação, que é comandada pelo Rafael Sequin, que cuida da parte das nossas redes sociais e que cuida da parte de imprensa, assessoria, enfim. O marketing, nossa área, marketing e negócios, e a parte de negócios realmente é bastante expressiva. E acho que também é importante lembrar que depois do Fute Marques para o clube, seja em patrocínio, seja em ativações de marcas, em produtos licenciados, então, a gente tem uma missão muito grande de buscar esses recursos para que a gente possa ter um melhor desempenho, tanto no feminino como no masculino. Até uma notícia que é bacana de destacar, nós tivemos esse ano, pela primeira vez, o primeiro patrocinador master do feminino. Você sabe o quanto isso é importante, né? Normalmente, as marcas, e eu sempre falo isso também, porque eu cobro, eu venho do universo de publicidade, as marcas gostam de pegar carona na audiência do futebol, e normalmente gostam de participar incluindo os seus discursos, unindo os seus discursos e posicionamentos com o futebol, e tem muita marca falando de diversidade e muito pouca marca investindo, de fato, no futebol feminino. A gente vem aí, ano que vem, a Copa do Mundo feminina, não adianta lá na Copa eu querer pegar carona de alguma forma e colocar minha marca lá. Precisa ser genuíno, precisa ser verdadeiro, e tem muita oportunidade no futebol feminino, não só no Inter, da gente trabalhar a marca, da gente personalizar ações, da gente realmente gerar resultado para as marcas, mas olhando também para o investimento que é necessário fazer nessa categoria. Então, o marketing tem esse papel, de inclusive levar as oportunidades e convencer as marcas o quanto é bacana, o quanto é significativo e o quanto de resultado que a gente tem investindo no futebol, tanto feminino como masculino. Ô, Dai, fazendo um gancho a esse comentário que a Liana fez, esses dias eu estava observando, tem uns dois meses, mais ou menos, um time de futebol feminino aqui do Brasil, que não é o caso qual, que tinha essa, pô, anunciamos um patrocinador master para o feminino. Não deu dois, três dias, o mesmo patrocinador estava no masculino. Depois, um outro time, casualmente da mesma cidade, também anunciou um grande patrocinador para o feminino e ficou vendendo aquilo. Ó, vai ser só para o feminino, só para o feminino. Não deu 15 dias esse patrocinador também estava no masculino. É de ficar até um pouco frustrada, né? A gente sabe que hoje ainda a visibilidade é muito diferente, né? Lógico, o investimento é muito diferente. Há poucas décadas atrás as mulheres não podiam jogar e tudo isso acaba impactando, né? Vai demorar um pouco para essa coisa ser equilibrada. Mas é um pouco frustrante, né? Como a Liana mesmo falou, tem muita marca que é só pegar o embalo. Com certeza, né? Acha como se fosse até um caminho mais fácil, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. E também o recado, né? Para os torcedores colorados, gente, deixa a Liana trabalhar que ela está vendo que ela está vendo. Liana, enfim, também para encerrar, você falou que várias mulheres mandam mensagens nas suas redes sociais, enfim, até como uma forma de inspiração. E eu queria que você mandasse um recadinho para todas elas, enfim, sobre o seu trabalho, sobre a posição que você ocupa, enfim, como mulher para mulheres também. Ah, é sempre bom falar de mulher para mulher, né? A gente está, a gente tem uma missão aí de olhar para as mulheres e mostrar o quanto a gente pode crescer e se desenvolver ainda em qualquer área de atuação, né? Principalmente nas áreas onde a gente tem uma presença ainda numa minoria de mulheres. Mas o que eu acho que fica de recado para a torcida é a torcida do Inter é muito engajada, homens e mulheres, né? A gente tem evoluído muito nessa questão, mas acho que o que fica é o respeito pelos profissionais independente do gênero. dentro da nossa diretoria, para vocês terem uma noção entre vice-presidentes, vice-presidentes, diretoria executiva, enfim, nós somos 20 profissionais, né? No board aí do Inter e eu sou a única mulher e eu não quero ser respeitada por ser mulher. Eu escuto muito às vezes, ah, então, como a Liana é mulher, vamos fazer isso. Não, não é nesse sentido que a gente quer respeito. A gente quer respeito por uma questão de técnica, por uma questão de qualidade, né? Nós, profissionais, homens e mulheres, a gente não está numa posição por acaso, a gente está por uma questão técnica. Então, acho que vale aí o incentivo, né, para a torcida, principalmente para a torcida feminina, para que a gente se orgulhe aí de ter um time, de torcer por um time que se preocupa em ter diversidade, né? e aproveito, inclusive, para parabenizar a gestão, essa gestão e o nosso vice-presidente de marketing também que poderia ter feito uma escolha qualquer no sentido de opções, né? E entendeu que era bacana, importante, relevante, ter uma mulher à frente dessa posição que traz tantos frutos aí para o nosso clube. Oliana, antes de me despedir de ti, o Internacional nas quartas de final da Comebol Sudamericana faz bem para o trabalho do marketing, facilita o trabalho do marketing ter o time assim andando bem numa competição tão importante? Olha, quando o futebol vai bem, tudo vai bem, né? Isso é premissa básica. Mas sim, a gente está num momento intenso, um momento com a torcida muito ao lado do clube, então a gente está numa fase, inclusive essa semana a gente passou novamente os 100 mil sócios, o Inter já foi aí o clube com o maior número de sócios, voltamos a ter 100 mil sócios e tenho certeza que em breve seremos novamente o clube com a maior torcida e, detalhe meninas, isso é importante, 23% de mulheres, ou seja, nós temos mais de 23 mil sócias, né? Que estão ali acompanhando intensamente. Não adianta ser torcedor, né? Tem gente que fala sobre percentual de torcida, eu acho que quando a gente fala no percentual de sócios e sócias, a gente demonstra o quanto existe engajamento das pessoas com o clube, né? E isso faz toda a diferença, é isso que pode gerar resultado no campo. Liana, boa demais a tua participação por aqui, muito obrigada por ter compartilhado um pouco da tua carreira, das tuas ideias aqui conosco e porta sempre aberta, aí vamos ver como o Internacional vai nessa temporada de Comebol Sudamericana, já estou prevendo boas coisas, inclusive, para as equipes brasileiras ainda envolvidas e que a gente pode te receber aqui em outro momento, de repente até no estúdio. Sempre um prazer conversar com vocês, um beijo e espero que a gente possa falar sobre vitórias em breve também, né? É, conquistas, títulos. É isso, Liana, boa sorte, bom trabalho aí, bom demais o papo, né, Dai? Ai, adorei, muito bom, Liana, aproveito também, muito obrigada aí pela participação, adorei, muito bom falar com o que a gente sempre fala aqui, né, muito bom falar com mulheres sobre diversidade, sobre futebol feminino, sobre tudo, né, que é o espaço garantido para falar sobre isso também. É isso, mulheres fortes, mulheres que estão em posição de destaque dentro do cenário do futebol brasileiro, sul-americano, e já que falamos de Inter, você sabe, eu sou pouca coisa bairrista, né, como gaúcha, vou aproveitar e mandar um beijo todo especial, então, para uma colorada muito especial, acompanhando certamente esse programa, eu sei que ela está, a Dona Maristela Molina, minha mãe, um beijo, já que falamos um programa assim, todo voltado, mais para uma das torcidas do Rio Grande do Sul, o A Glória Delas dessa semana vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, mandem sempre sugestões de mulheres envolvidas aí com o futebol brasileiro, o futebol da América do Sul, que a gente possa conversar, entrevistar, para trocar ideias, trocar experiências, deixem lá nos comentários no YouTube oficial da Comebol Libertadores, a gente volta em breve, né, Day? A gente volta em breve com o nosso programa favorito, e é isso, né, bom demais. Não esquece de curtir e comentar aqui nessa live, compartilhar o link com todo mundo e se inscrever aqui, ó, no canal oficial da Comebol Libertadores aqui no Brasil, a grande final é dia 29 de outubro, e tem outra decisão um pouco antes, no dia 2 de outubro a gente vai conhecer o campeão da temporada de 2022 da Comebol Sudamericana, e por enquanto, brasileiros vivos nas duas competições. Semana que vem começam as quartas de final, eu tô ansiosa desde já. Eu também tô super ansiosa, até porque o Brasa tá um demais. Um demais. Gente, se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.